A gente queria agradecer a BRD, Borel Tattoo, Alternative Rock Overstreet, Kingdom Comics, ME Studio E vocês, o André e o Aparelhagem E mais um brinde da BRD aí, é uma demo do Anderl Skinkrawler Que é uma banda de Thrash que vai estar na coletânea Chaos Compilation Que é uma banda do caralho, de Brasília O Keynes é junto com o FlashOver que cobriu a falta do Chico O FlashOver cobriu a falta do Satan's Play E a gente queria agradecer pra caralho Ó, o Satan's Play que não pôde tocar, o cara tá acabando de chegar aí O Estrela não pôde tocar, porque não é RDBKC Vem aqui, vem aqui Esse viadinho sumiu, mas a gente vai tocar aqui em breve Eu prometo, eu prometo que a gente vai tocar aqui em breve Vão te dar um cachê bem alto pra eles É, eu gosto Eu vou botar, velho Tocam aí Tocam aí A CIDADE NO BRASIL 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 É um pedaço. A CIDADE NO BRASIL O somzinho para as manhas, para essa colada, para o outro colado, mas não importa aí, a gente não quer ver vocês com o jogo. Essa colada, eu me coloco no primeiro lugar, para o 5-3-2, para o 5-3-2, para o 5-3-2 nessa noite. Vai, Pia! 5-3-2. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos aí Fora a FMI Fora a ordem dos músicos Fora o povo que queriam acabar Começando a arte Paulo Curto Esses atalhos aí Que tem que ir arte É só sertanejo Pagode, essas coisas aí Falou? Como diz a gente Ah O velho, o velho A gente põe ali, ó A arte está morta Mas caldela, cara Onde nós vivem aí É de creio Bora, FMI Valeu Onde nós vivem aí É uma escolha pessoal de cada um, mas acho que as drogas estão aí enquanto pelo próprio sistema, então acho que antes de começar a consumir drogas e tal, acho que a pessoa tem que pensar bem quem produziu a verdadeira droga, o sistema realmente. E aí 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 Car, 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 car! Oh, terá bem! Ja, é o que? Caralho! Caralho, caralho, caralho! Caralho! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.